Então, item 33, processo 48500-03487-2010-58. Pedido interposto pela empresa Interligação Elétrica do Madeira S.A. E. Madeira, de alteração da resolução autorizativa nº 2535-2010, que declarou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão coletora Porto Velho, Araraquara 2, Circuito 1, CC, mais 600 KV, no trecho Porto Velho, Vale de São Domingos, localizadas nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. A ANEA emitiu a resolução 2535-2010, declarando a utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da E. Madeira, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão coletora Porto Velho, Araraquara 2, com as características aí já mencionadas pelo secretário-geral. Em 30 de 12 de 2011, a I. Madeira informou que, por solicitação do IBAMA, foi realizada a alteração no traçado da LT e requereu a retificação da DUP, no sentido de contemplar a citada alteração no traçado. A SCT, pela nota técnica 3 de 2012, não 2011, como está aí, analisou o tema e concluiu pelo acolhimento do pleito. A Procuradoria-Geral concluiu que a Minuto de Resolução Antena dos Arquistos Legais está em condição de ser apreciada pela diretoria e subscrita pelo diretor-geral. Relatório. Procuradoria. Procuradoria entende que o processo encontra em condições resumitidas a julgamento por esclagiado. O IBAMA emitiu em 28 de 10 de 2011 a LI 800 do empreendimento. A referida LI estava condicionada à apresentação pelo concessionário da alternativa de traçado de modo a evitar a interceptação de fragmentos de vegetação em determinados trechos, entre os quais se encontra o ponto P85 em Rondônia. Em 17 de 10 de 2011, o IBAMA aprovou a alternativa de traçado apresentada pela Ia Madeira, por meio de correspondência à ilustrada. Após a aprovação do IBAMA, a Ia Madeira solicitou a retificação em questão, contemplando a implantação da variante denominada P85 entre os vértices MV06 Novo e MV6D, com extensão aproximada a 17 quilômetros, município de Castanheiros, Rondônia. As características elétricas da LT, da variante, permanecem as mesmas do restante da linha de transmissão, que já foi objeto de duplo. Em atendimento ao disposto na resolução 279-2007, a Ia Madeira encaminhou a planta de encaminhamento da linha, do trecho da variante, entre os vértices já mencionados, em escala gráfica, quando é possível visualizar as travessias e propriedades atingidas. Também mandou aquela declaração de que é responsável por mudar alguma coisa, claro, seja impedido de passar por alguma rodovia, etc. Acho que coisa que talvez não aconteça lá nesse trecho. Diante do exposto, que conta do processo 48-500-034-87-2010-58, voto para aprovar a resolução autorizativa, que altera a resolução autorizativa 2535-31-08-2010, modificando o traçado original do LT, coletora Porto Velho de Araraquara 2, circuito 1, corrente contínua, mais ou menos 600 KV, conforme variante entre os versos MV06 novo, MV06D. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator.